O IFBA foi inaugurado em 2015 aqui em Lauro de Freitas, mas no ano passado lançou cursos inovadores na área de tecnologia. O diretor da instituição explica um pouco mais sobre a forma de ensino. O Instituto Federal da Bahia é uma instituição de ensino verticalizado, quer dizer isso, nessa mesma estrutura nós ofertamos cursos de formação profissional, de qualificação profissional, exigindo somente ensino fundamental, ofertamos cursos técnicos de nível médio e ofertamos curso superior, desde aqui dentro da mesma estrutura. A coordenadora de um dos novos cursos explica mais sobre a metodologia da instituição. Bom, aqui no campus, não só no campus, no IFBA como um todo, a gente trabalha não só o ensino, mas trabalha pesquisa e extensão. Então, aqui para o curso de engenharia de energia, a gente tem conversado muito na intenção de fazer um trabalho forte, não só no ensino e aí, né, trazendo todas as expectativas que a gente tem no nosso planejamento, no projeto do curso. Já no curso superior de tecnologia de jogos digitais, os alunos têm acesso ao conteúdo prático desde o início. Bom, por ser um curso, teoricamente, curto, de dois anos e meio, a gente não pode muito ficar naquela parte de seminários, então é mais prático mesmo, os meninos já desenvolvem a partir do primeiro semestre, existe um projeto onde eles já geram produtos a partir do primeiro semestre. O diretor ressalta a importância do instituto no município e principalmente na Itinga, o bairro onde está instalado. O Instituto Federal é a única instituição federal aqui de Lauro de Freitas, né, sobretudo instalado em um bairro, né, por opção própria do ISPA, em um bairro mais populoso aqui de Lauro de Freitas, né. Então a gente entende que a gente tem uma missão social dentro da comunidade de Lauro de Freitas de desenvolvimento dessa comunidade no que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão. Além dos cursos já existentes, o Instituto está desenvolvendo um projeto de expansão que busca difundir a robótica nas escolas da cidade. Que visa a expansão da robótica dentro do ISPA e dentro da comunidade onde está inserido. Esse projeto ele está atendendo hoje basicamente com alunos do curso, né, principalmente de jogos digitais, né, e alunos também do ensino médio, do médio técnico também participam. E os alunos do curso de robótica mostram toda a empolgação de construir. Eu sempre tive interesse em fazer robótica e aqui a gente conseguiu uma oportunidade para isso. E é muito legal estar desenvolvendo, a gente está criando. É você ver a programação sair do papel, você vai criar vida com o robô. Não é só você checar e programar, é você ver que o robô está ali. Você travida ele, você constrói cada parte dele. E o diretor conta quais são as formas de ingresso no Instituto Federal. O aluno que está interessado em fazer um curso superior dentro do ISPA, o ingresso é único, exclusivamente, via SISU. Então ele tem que fazer ENEM e fazer a inscrição via SISU. Cursos técnicos a gente tem feito um processo seletivo próprio, porque esse campo está um campo de implantação, né, Então o processo seletivo nosso é um processo bem específico. Inclusive é bom chamar a atenção que está aberta, a gente está prorrogando também as inscrições na página do ISPA, que é só entrar portal.ifra.edu.br, campo lauro de freita, vai estar toda a informação lá. Os outros cursos que a gente tem feito na oferta à distância, esse é um pouquinho mais particular, porque esse é um convênio com o governo do estado e o governo federal, então a gente pega diretamente o aluno que a Secretaria de Educação manda para a gente.